Estamos aqui no Barra da Fofoca, onde nasceu o Fofoca Angaia, diretamente de Itaitu, Estado da Bahia. Aqui é onde a gente se reúne, onde não tem nada para fazer, para a gente falar dos causos da vida das pessoas, os acontecimentos sociais, quem casou com quem, quem separou, quem está trabalhando, quem está desempregado. Aqui rola todas as conversas, então a gente se reúne aqui, os amigos se reúnem aqui, para a gente trocar as famosas resenhas, atualizar os conteúdos dos nossos aplicativos sociais. E é a mania do brasileiro, toma uma e também fofocar. Lá também diz que é o Bar do Cravinho, que gosta de uma cachaça de folha, de um milome, quem gosta também de uma quente, 51, aqui toma uma cachaça, não pode também se extravasar. E resenha o tempo todo. Então venha para cá que a gente vai ter altos papos aqui, para a gente socializar. Valeu! E aí